Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh Deus Como eu sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh Deus Como eu sou infeliz Já tive amores Tive carinhos Já tive sonhos Pois que sabores levaram minha alma Por caminhos tristões Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh Deus Como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh Deus Como eu sou infeliz Que c shaking Quando eu sou infeliz Deus Já tive amores, tive carinhos Já tive sonhos Pois me sabores levaram minha alma Por caminhos tristonhos Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Ó Deus, como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Ó Deus, como eu sou infeliz Ó Deus, como eu sou infeliz